Oi, olá pessoal aí que está acompanhando a expedição mão de deserto Mototurismo está por aqui, Buenos Aires Um dos pontos mais visitados aqui que é o Pelisco, ô Pelisco Está aí, essa torre imensa aí aqui no centro de Buenos Aires 67 metros e meio de altura 67 metros e meio, ô filha da mãe grande né Altinho, Altinho, e foi construída em 1936 Pois é, e essa construção foi para o Pedro Mendonça Para marcar o quarto centenário da fundação, da primeira fundação de Buenos Aires aqui na Argentina Então está aí o Pelisco, a gente vai dar aqui uma passear e mostrar aqui a boniteza do Pelisco Então está aí, mototurismo é história, é cultura, é conhecimento Raminho, exatamente tudo isso que vocês falaram Eu não consegui gravar nada, mas os caras gravaram tudo aí, a história Só estava pensando, é isso aí mesmo né É isso aí, tudo isso Você confirma né Confirma, tudo isso, a gente já leu a história Mão do deserto registrando aqui em Buenos Aires Eww, eww Eww Eww